Há um canto novo no meu ser É a voz de meu Jesus Que me chama, vem em mim obter A paz que eu ganhei na cruz Cristo, Cristo, Cristo Tome sem igual Aleluia! Vem Jesus com Cristo De prazer silêncio ao Cristo Cristo, Cristo Um, dois, Cristo E glória o teu peito e cante Cristo Tome sem igual Tome sem igual Bom, olha Eu tenho certeza Que se ele vier agora eu subo Eu tenho certeza Eu não posso dizer de vocês Mas eu tenho Ó Cristo numa nuvem Voltará Baixará dos seus enos Pelo seu poder Pelo seu poder Me levará Pra seu lar o bom Jesus Cristo, Cristo, Cristo Eu quero ouvir Eu quero ouvir Em Teams Enches o pão frito E prazer celestial Forte, forte É enchei do contrito De prazer que ele tinha Música